Olá comunidade na paz, me chamo Rian e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Papo do Alto, estou aqui ao lado da nossa ilustre presença aqui, Manu, e o nosso convidado de hoje é Matheus Wilson, o nosso tema de hoje é sobre o testemunho da vida dele e sobre a vida profissional, mas antes mesmo de nós conversarmos nosso podcast, vamos orar para que Deus toque no coração de quem estiver ouvindo, das pessoas que estão aqui envolvidas com isso e que seja um momento de edificação. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui gravando, ter esse momento de conversa, testemunho que o Matheus vai falar para a gente, que o Senhor toque não somente no coração dos ouvintes, mas também no coração de todo mundo que está aqui, que seja uma conversa transformadora, gostando de sair daqui diferentes e mais parecidos com contigo. Diz que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém. Como o Rian falou, nosso convidado é Matheus Rios, ele é casado com sua digníssima Marina, inclusive, a gente quer mandar um beijo, porque esse pastor é apaixonado pela sua esposa. Vou dar um beijo aí para a Marina, pai de três filhos, Artuzinho, que já não é mais tão Artuzinho, já está enorme, Tiago, Mariana. E a gente queria começar aí, sabendo como é, conte um pouquinho do seu testemunho, de como foi que você conheceu Jesus, sua experiência. Olá, olá. Primeiro, eu queria agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Eu acho muito lindo essa disposição de vocês de fazer isso, né? Eu estou aqui, quando o Niles falou sobre, ah, vamos montar lá o Morpospace, um podcast, eu fiquei empolgadaço, porque eu gosto de estar no meio de pessoas jovens, assim, que tem, são disruptivos, tem ideias novas, e o senhor, o senhor está preparando um exército potente aí, que são vocês, que já preparou, já trouxe, e a sociedade vai ganhar, vai ganhar muita coisa boa através dessa liberdade. E obrigado por ter mandado um beijo para a Marina aí, né, que eu não vou nem precisar inventar Murilo aqui, né, mais um beijo para a minha esposa e meus três filhos maravilhosos. E aí, como foi que você conheceu, como foi que você conheceu a Cristo, como foi seu encontro com Ele, o ponto, assim, crucial do quando você conheceu? Manu, eu acho que todo mundo, todo mundo, né, eu converso com muita gente também, né, que não é da igreja, e todo mundo diz conhecer Cristo, né? Na realidade, todo mundo ouviu falar, as pessoas acham um conceito no mundo aqui, ah, não, eu conheço Jesus, eu creio, não sei o que, mas eu era um desse, que também achava, né, e por muitas vezes discriminei, né, julguei, discriminei cristãos e eu tive, eu fui morar em um condomínio, quando eu vim embora para a feira, eu comprei uma casa em um condomínio, eu e a Marina só tínhamos chiado, e nós ganhamos de Deus, hoje eu falo que foi de Deus, um casal de vizinhos, né, e eu fui para lá, eu formei minha casa, morei, eles começaram a mexer, a preparar a casa deles para morar, e aí começou uma relação de vizinhança, né, inclusive muito forte entre Marina e minha esposa, e a vizinha que é a Dani Clay, né, Dani Clay, David Clay, a gente já tinha Tiago, eles logo depois tiveram Laura, Laura, né, e aí começou uma relação muito boa, e Dani sempre, sempre trouxe Jesus na vida dela na presença da nossa casa, né, e aí a gente começou a ter esse contato mais próximo, a gente mudou, fui embora para o Espírito Santo com minha família, que eu fui trabalhar lá no Espírito Santo, e quando a gente retornou do Espírito Santo, isso já final de 2011, aí a gente sim, aí sim a gente teve uma aproximação mais forte de Dani, né, a gente pôde, fui convidado por Dani, a gente já estava começando a ir conhecer e aí começou, eu comecei a entender algumas coisas, mas mesmo assim o Senhor, o Senhor me chamou, nos chamou através de uma situação, né, a gente viveu uma situação, uma situação muito pesada, né, onde nossa casa, a gente tentando achar uma pessoa para cuidar da nossa filha Mariana Babá, a gente recebeu, acabou tendo uma experiência dentro de nossa casa, é, onde uma pessoa que foi servir lá, ela foi possessa, né, e a gente sentiu rápido, a gente chamou Dani, os pastores na época, a Niles e Nanda foram lá, hoje eles confirmaram, confirmam isso para a gente que era uma presença da Nile, e aí, cara, aquilo ali, e aí a gente foi apresentado mais diretamente, Jesus foi apresentado mais diretamente a nós, e a gente teve contato, como se fosse estudos, eu lembro como hoje o primeiro livro que foi lido para nós como estudo, foi o livro de João, capítulo 14, eu sou a verdade, né, o caminho da vida, então, é, não esqueço mais nunca disso, eu acho que é por isso que aquela música de Aluísa Rosa, Jesus é o Caminho, toca tanto comigo, então, isso foi apresentado no caminho, esse caminho a gente estava à margem, à beira, como muitos outros que falam, não, eu conheço Jesus, mas conhece porque ele passou no caminho, mas eles estavam à margem, muitos estão à margem no caminho, eu estava à margem no caminho, e hoje, depois de tanto tempo, aí eu conheci, comecei a ser acompanhado de perto, é bacana que na comunidade vinteira tem esse contato de pegar na mão, para ensinar, né, eu me apaixonei por isso, eu acho que isso me levou até, me levou a história que, na comunidade, que me trouxe a hoje, né, que eu sou muito feliz de poder contar por quê, porque eu gostaria que muitas pessoas aproveitassem a mesma oportunidade que eu tive, eu gostaria que muitos, eu gostaria e quero que muitos possam experimentar esse, essa, isso que eu experimentei, né, ser cuidado por enviados de Deus e conhecer o Senhor em essência, e aí construir uma intimidade com Jesus, essa intimidade com Jesus fez toda a diferença. Hoje, há algumas semanas, eu estava lendo algo que o Steve Jobs falou, que a gente só consegue ligar os pontos da nossa história, eu ando para trás, né, então, eu hoje ligo os pontos, eu tive o privilégio de poder fazer essa reflexão, eu nem, nem tinha visto que o Steve Jobs tinha dito isso, mas eu já estava lendo os pontos e entendendo o que me trouxe até aqui, como o Senhor trabalhou em minha vida para me trazer até aqui, né, e aquele versículo, Marino, no ano de 2021, fala, é muito forte esse versículo, ela deu, até aqui nos ajudou o Senhor, então, eu pude ligar os pontos e vir até aqui, o Senhor golpeou e ajudou e me deu-se até aqui, e eu quero que muitas pessoas experimentem do que eu e minha família experimentaram, e um versículo que, há pouco tempo, eu lendo e retratou na minha história, foi que, quando Jesus dizia assim, poderá um cego e ela cego, não caeram os dois no abismo, no precipício, e eu achava que eu estava conduzindo minha família para um caminho correto, né, e quando hoje eu lembro daquilo que eu vivi lá em 2012, 2013, eu vejo que eu estava levando a minha vida e a minha família para um precipício, e hoje meus filhos, minha esposa e eu, minha esposa e meus filhos, podem experimentar algo de frente, que é o que foi ofertado, foi de graça. Já que o Senhor tocou, né, no assunto, a gente também mandou um beijo, um abraço para a Tétia Marina, como foi essa história de começo de vocês, né, se foi, teve uma base cristã sobre isso, desde o início do casamento, se foi construindo essa base cristã ao longo dos anos, conte um pouquinho para a gente. Não, não, a gente ainda não conhecia o Senhor, conhecia daquela maneira que eu dizia, né, eu conheço, é tanto que quando eu casei, casei na igreja, né, nós casamos, fizemos a nossa solenidade na igreja, que a gente queria apresentar ao Senhor, né, mas a gente viveu uma liberdade, né, a gente se conhecer, lógico, eu sei que Deus usou tudo, né, uma amiga, a prima dela, que é muito minha amiga, falou, ah, um dia eu quero apresentar uma prima minha, que eu acho que é a sua cara, e, poxa, vocês combinam, e aí aconteceu, eu fui para a fazenda dessa amiga minha, e lá me apresentaram, mas assim, a gente começou da maneira que a gente começa, né, todo mundo começa aí, a gente se conheceu, morou, a gente levou sete anos para casar, acho que nós tivemos seis anos de namoro, um ano de noivado, né, e foi um ano, porque eu havia feito uma promessa que ela falou, noivado, é, para casamento, então eu entendo que noivado é preparação para casamento, e eu, se eu for noivado, eu não passo de um ano, aí só que eu vim e rola, e aí quando eu decidi noivar, foi exatamente um ano, nós nos vamos no dia 21 de abril, que era aniversário de nosso, aniversário do amor, e eu falei, pode marcar, até 21 de abril do outro ano, você pode marcar casar, mas é marcar que a gente vai casar, a gente casou dia 23, porque não teve data na igreja, casa 23, mas não foi, não foi, não foi, não foi um acompanhamento, né, um acompanhamento certo, numa base certa, mas o senhor tinha um plano, e acabou mudando certo, eu demorei de casar, eu costumo dizer que eu tinha medo de casar, eu tinha medo, eu vivi uma história, na minha infância, com os meus pais, de uma ruptura de matrimônio, de uma maneira muito traumática, eu vi, eu sofri muito com aquilo, eu vi, eu presenciei coisas que eu não gostaria de ter presenciado, né, e, desculpa, e isso, isso me deu algumas memórias que me fez reagir ao mundo da minha história, de uma forma que não era saudável, então eu tinha medo de casar, eu tinha medo, porque eu, como os meus pais, os pais são as referências, eu via o matrimônio como, eu via o matrimônio como uma instituição farsada, tá, então eu tinha medo de casar, e Marina sofreu com isso também, tudo bem, eu usava a desculpa que Marina era muito nova, porque quando nós nos conhecemos, ela tinha 15 anos, né, eu tinha, eu sou o mais velho, eu tinha 22, eu tava, eu era universitário na academia, Marina, um estudante de segundo grau, então, eu usava o artifício de que era a idade, ela era muito nova, Marina, mas ela casou com 22, e eu casei com 29, era uma desculpa, na realidade, o fundo do pano, era que eu não, eu tinha medo, porque eu não acreditava no casamento, mas apesar de não acreditar, eu queria ter um casamento, porque no fundo também, eu queria ter meus filhos, minha esposa, e eu queria, no meu fundo, no meu íntimo, eu digo isso hoje, eu queria provar pra mim mesmo, que eu tava errado, né, porque meu pai casou de novo, e eu vivi com meu pai, na verdade, que teve mais duas irmãs, no segundo casamento do meu pai, então, é, não sei, talvez eu quis provar pra mim mesmo, que eu tava errado, e eu queria ter um casamento, agora eu queria ter um casamento, que não fracassasse com um dos meus pais, e aí eu ficava, pesando, eu acho que eu ficava pesando, será, mas o medo me impedia de agir, só que eu sempre fui assim, muito, era determinado, né, tenho que resolver, tenho que decidir, aí um dia eu decidi, ele falou, não, fiz a surpresa, noivado, pedi aos pais, lógico, dela, e eles prepararam, um jantarzinho, na casa deles, e eu pedi ela, e noivado, e aí foi, o senhor, foi o senhor, não foi eu, o senhor apagou as memórias ruins, e, e nesse um ano, eu fui focado, fiquei focando no, no matrimônio, tá, mas pra você ver como essas memórias pesam, antes de conhecer o senhor, eu vivi um matrimônio, hoje eu digo que eu vivo outro matrimônio, porque o senhor me mostrou, que é realmente, família, que é casamento, que é algo dele, né, e se é dele, nenhum projeto de Deus, fracassa, muito bom, o senhor tinha, um plano, de provar que estava errado, que, poderia fazer diferente, né, do seu passado, e que, o plano do casamento, não é isso, é mostrar, a glória de Deus, é, eu, hoje eu sei, hoje eu sei, quando Deus saiu no casamento dos meus pais, e o que, levou o meu casamento, até, 2013, é, por uma história que, cego e ano cego, era a falta, do, dono do casamento, era a falta, de quem realmente, se está na mesa, que é o senhor, era a falta da base, do laxo, eu como engenheiro, e para não me interesse, na palavra, eu não posso construir uma, fundação de uma casa, se eu não tenho, não há dúvidas, não está aqui, um fraco, eu tenho que fazer, uma fundação sólida, eu tenho um próprio, um sólido, um solo firme, né, para daí, ele ficar na casa, e, o edificado, casamento dos meus pais, não foi isso, não tinha uma base sólida, que era, Deus, a palavra, ele, criou, o casamento, ele criou tudo isso, botou o homem, botou o homem, e vendo que, não era bom, que o homem ficasse só, faremos para ele, uma companheira, e aí se institui, a instituição, que eu acho, mais linda hoje, na terra, que é, casamento, família, é a família, não é nem um casamento, é a família, porque, o casamento, tem um propósito, o propósito é a família, então, não é uma instituição, que é de Deus, não tem como fracassar, só que, nós, homens, mulheres, queremos que seja, do nosso jeito, e aí está, na fundação, na base, errada, vai ter, vai colapsar, vai desabar, foi isso que eu vivi, no casamento dos meus pais, mas Deus, é muito misericordioso, Deus, é muito misericordioso, porque, ele não nos dá, eu vou falar de mim, ele não me deu, o que eu merecia, não me deu, o que eu merecia, o castigo, ele foi misericórdia, e eu recebi, o que eu não merecia, a graça, e assim, eu estou até hoje, eu queria fazer, tipo, um ping pong com você, e falar, aí você me acaba, eu vou te falar, uma palavra, e aí você vai, me falar, o que significa, aí uma palavra também, por exemplo, eu vou falar, marinha, aí você fala, apaixonado, tipo assim, imagina, e aí, a gente vai, vai fazer esse, eu vou pedir, eu vou orar, né, eu vou falar, ó, senhor, eu não quero, não sou pessimista, eu não sei, eu lembro, do que deve ser lembrado, não mesmo, eu já venho, família, família, como eu falo, é tudo, primeira instituição, obrigada pelo senhor, família é tudo, ping pong é tudo, casamento, uma bênção, trabalho, oportunidade, igreja, casa, filhos, eras, que massa, engenharia, poxa, não acabou o ping pong, Paixão, muito massa, me conte aí, a gente começou a falar aqui, né, no ping pong, de engenharia, já fui colocando, me conte aí, como é que foi sua trajetória profissional, como é assim, que você vê, aonde que Deus entrou, o Mateus profissional, antes de Jesus, e agora, existe alguma diferença, no seu serviço, na qualidade do serviço, que você presta, as pessoas, existe um Mateus diferente, em se posicionar como cristão, hoje, existe a diferença, eu não posso dizer que existe diferença, porque eu julgar, a mim mesmo, é um negócio tão bonito, que o espelho, a gente chama o espelho, o espelho, o nosso espelho, são as pessoas, talvez seria melhor, perguntar, quem eu convivo, os profissionais, que convivem comigo, a gente tem um grupo grande, tem gente que até, eu não conheço, porque graças a Deus, a gente cresceu bastante, nosso grupo na empresa, cresceu bastante, direto, hoje, a gente tem 1500 pessoas, assim, conhece todo mundo, mas quem convive comigo, acho que é a melhor pessoa para ouvir, agora, o que eu percebo, o que eu percebo, sim, é algo completamente diferente, completamente diferente, e o senhor foi bondoso comigo, que ele já me, já me colocou, já me colocou diante de pessoas, que conheciam o Matheus antes, e o Matheus hoje, e essas pessoas, ele fez, essas pessoas me darem feedback, de mudança, então, pautado nisso, eu vou dizer a vocês, eu me sinto um outro homem, e falando de engenheiro, antes eu fiz engenharia para mim, hoje, eu vi que o senhor fez engenharia, para que eu fosse engenheiro dele, porque engenhar, engenhar, engenharia, engenharia, é criar condições, para a sociedade, então, a engenharia civil, por exemplo, ela cria condições, para que a sociedade convive, e engenheiro de Deus, então, é criar condições, para que as pessoas conheçam o Senhor, a nossa vida, a tua vida, a tua vida, a minha, somos, como é que eu vou dizer, vitrines, para atrair pessoas, porque a vitrine, nos atrai, no shopping, a gente passa vitrine, algo na vitrine, atrai, então, o senhor, quer usar a nossa vida, para atrair pessoas, somos para ele, agora, a escolha, não sei o que, é uma história, bem longa, só que, você falou aí, em certo ponto, o senhor, isso tudo, o antes e o depois, e hoje, eu tenho convicção, que o senhor, também estava, antes, só que, ele estava antes, porque assim, não caiu o fio do meu cabelo, que ele não consegue, eu sei, que o senhor, projetou a minha vida, muito antes, de eu estar dentro, dentro da minha mão, e olha, que a história, não é uma história, conto de falas, não é uma história, certinho, relacionamento, dos meus pais, começou, de maneira errada, minha mãe, minha mãe, me teve muito jovem, não pela idade, mas assim, há um indicativo, de que foi, não foi planejado, é tanto que, no meu parto, o parto foi complicado, o parto normal, muito complicado, eu era muito jovem, minha mãe tinha 17 anos, e, o médico, teve que chamar meu pai, para tomar uma decisão, muito importante, a gente falou, no nome, e essa é uma última vez, sobre decisão, meu pai, foi chamado, e, o médico falou, aí, você tem que escolher, ou eu salvo, a criança, ou eu salvo, a mãe, porque os dois, não vão ver juntos, e, meu pai, escolheu, só a mãe, lógico, eu tinha uma história, tinha muitas pessoas, que se relacionaram, então, eu fui retirado, para o fósforo, eu fui retirado, de qualquer jeito, eu tenho marcas, até hoje, graças a Deus, eu tenho as marcas, porque essas marcas, foram a oportunidade, de eu conhecer a minha história, porque foi através das marcas, que eu questionei meu pai, que meu pai, que me contou a história, isso eu já estava formado, eu já era engenheiro formado, não sabia da história, e nessa, eu fui tirado, morto, fui levado, morto, para limpar, essa história, você já conhece, talvez quem está assistindo, estou contando algumas coisas, talvez quem não está assistindo, não me conhece, não conhece a minha história, então, eu nasci morto, fui retirado, e, quando me levaram para lavar, para preparar, para enterrar, depois de algum tempo, eu respirei, eu só não sei, e aí, a enfermeira, me pegou correndo, gritando, no corredor do hospital, e aí, meu pai viu aquilo, correu também, e os médicos, correram para me socorrer, e aí, fui colocado, hoje é, eu tenho na Natal, na minha época, que não é muito tempo não, era incubadora, e eu fui cuidado, deslocou braços, perna, tem um buraco, na cabeça, aqui o ferro, mas não, não afetou muito não, o cérebro, mas eu, eu tenho no pescoço, eu tenho uma marca até hoje, 500 de inverno, eu não tenho, acho que é aqui, são duas marcas, eu não tenho uma marca, do aparelho, de ferro, que peca, que é ferro, aí eu carrego essa marca, hoje eu entendo, hoje é, hoje essa marca para mim, essa marca para mim, me deu vergonha um dia, mas hoje essa marca, para mim, eu uso como, como a gente usa um colar, algo, pelo, você está com, com o Cuxi Fixo lindo aí, eu uso essa marca, eu tenho essa marca, como algo, algo que me embeleza, porque essa é a marca, do projeto, que Deus não me envia, tá, Ele me ressuscitou, então, eu afirmo, ou um pouquinho afirmo, é, Deus estava na história, desde o começo, eu apenas, meus pais, apenas, não permitiram, que Ele, dominasse a história, né, e controlado por si próprio, até na decisão de meu pai, eu acredito que meu pai não é vivo, mas se meu pai estivesse hoje, eu já teria apresentado Jesus a Ele, e Ele teria, tomado a decisão assim, um minuto, Ele ia sair, ia ajuvelhar, ia orar, ia entregar a mão de Deus, e eu tenho certeza que meu pai voltaria, e dizia, você vai salvar os dois, tira o jeito que quiser, né, então, é, infelizmente, não teve isso, na época, mas o senhor, queria que fosse assim, e eu estou aqui hoje, né, e, então, eu tenho convicção, que o senhor estava em tudo, mas, no dia que eu decidi, entregar, a minha vida, à vontade dele, aí, tudo mudou, tá, e vou ser bem sério, não acontece a entrega assim, foi, é um processo, eu entreguei uma vez, ele conseguiu operar algo, aí, eu fui entregando as coisas, da minha vida, a vontade de Deus, e aí sim, fez valer a cloração, que Jesus ensinou, né, o Pai nosso, que está no céu, santificado, seja o seu nome, e o nosso reino, seja feita, a tua vontade, aí sim, eu juro, eu confesso, que a cada dia, eu tenho que me falar, né, todo dia, a gente tem que identificar coisas, que ainda faltam, permitir a vontade, mas eu estou no meu processo, que entregam, quando entregamos, né, na sua vida, para Jesus, pensando, né, digo eu, que vai, daqui para frente, vai mudar, esquece o passado, o que eu vivi no passado, já não vale mais, mas, não, Deus pega a nossa história, trata a gente, para que siga o testemunho, você pode ter sofrido algum trauma, mas hoje, quando você conta, né, sobre, sobre a sua história, todo o que houve, desde a bandeira, no YouTube, ou no Instagram, se postou alguma coisa, uma pessoa deve ser, olha, tem uma história parecida com a dele, como Deus transformou a vida dele, vai transformar a minha vida, e vai conhecendo, conhecendo mais, sobre, e eu vou dizer a coisa, vai transformar, vai, basta permitir, é uma decisão, que todos têm que tomar, engraçado, que eu vejo pessoas falando assim, não, porque, poço é um salvo, tudo bem, vou usar a faca, poço é um salvo, porque poço escolheu, nós todos, deveria, escolher, quem escolher, o Senhor, misericórdia do Senhor, se renova a cada manhã, o Senhor é muito bondoso, muito maravilhoso, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele não te obriga, eu, às vezes, eu pego, eu pego, obrigando meus filhos, fazer algumas coisas, como pai, mas Deus é um pai, que não obriga nada, Ele só pede, é gentileza, mas eu tenho que, eu tenho que evoluir, para ser um pai assim, tá, que só pede, mas, a nossa história, a nossa história, até a história ruim, Deus usa, né, e foi por isso, que eu liguei os pontos, e hoje eu me agrado, está escrito na palavra, que tudo coopera, por bem, para aqueles, guiando a mão a Deus, Deus sabia, que eu, vou amar ele, e Ele cuidou, mesmo antes de eu declarar o meu amor, e hoje, que eu declaro o meu amor, que eu também não preciso declarar, Deus não precisa declarar, Deus quer que declara, mas eu preciso declarar, porque eu, eu preciso declarar, eu gosto de declarar esse amor, então, Ele hoje, e diante desse amor, que eu tenho, hoje eu sou grato, hoje eu agradeço, eu agradeço por ter nascido morto, eu agradeço, pelo meu pai e minha mãe, eu agradeço, pelo que eu vi, de um processo, de ruptura matrimonial, que eu não gostaria de ter visto, mas eu sou grato, pelo que eu vi, eu sou grato a Deus, aí eu já agradeço, meus pais, porque também, coitados, não sabiam o que fazer, né, eram cegos também, guiando os cegos, mas, agradeço, pela misericórdia de Deus, agradeço por tudo, por tudo, tudo, se meus pais, se eu não tivesse ouvido aquilo, meu pai, eu fui morar com meu pai, tá, eu era do Rio, e eu senti uma ligação muito forte, com meu pai, eu fui morar com meu pai, e meu pai sozinho, um homem, trabalhava o dia todo, mas eu fazia o que eu morava com o papai, e meu irmão mais novo, ele me chamava de, de bebê, eu chamava ele de Itapa, porque criança, duas ou poucas, circo, como eu vejo meus filhos, eu chamava o papai de Babá, de Babá, né, então, ele falou, eu vou com o dedé, aí fomos morar, eu e meu irmão com meu pai, e meu pai, quando trabalhava o dia todo, meu pai tinha que ir para, visitar fazendas, de jipe, e ele levava, e foi me levando, pequenininho, meu irmão tinha que ir lá na mamadeira, foi lá, não, a mamadeira não, a bebida lá, que tem para ele se alimentar, foi que eu vi, grandes obras de engenharia, nas estradas, quem não tinha estradas naquela época, nas estradas, eu vi nas obras, e as grandes obras de engenharia, o senhor, plantou a semente da visão dele para mim, do propósito dele para mim, e aí, eu visualizei, eu me encantei, me apaixonei, eu tinha, quando eu decidi ser engenheiro, eu tinha nove anos de idade, porque era algo impressionante, que eu vi, os caras estão resolvendo um problemaço, vai facilitar a vida de muita gente, para educar isso aí, na realidade, quando hoje eu li os pontos, eu entendo que, naquela época, o senhor me mostrou, não engenharia, mas o senhor mostrou o que? Viabilizar, caminhos, era obra de estradas, eu era do propósito de engenharia de estradas, acabei do centro, trabalhei pouco tempo com estradas, de estagiário, mas era a hora de estradas, então eu falava, hoje eu leio, hoje a minha leitura é assim, a leitura naquela época, poxa, eu nem usava o termo viabilizar, eu usava o canto, fazer uma estrada, para as pessoas passarem, então traduzindo, viabilizar caminhos, hoje, eu entendo, o propósito é, eu preciso, permitir que o senhor, viabilize, caminhos, a mão, viabilizar, encontrar, hoje a viabilizar, encontrar o caminho, tá, e o caminho que eu encontrei, é o que todo mundo conta, muito massa, eu quero, quero porque, o que é bom para mim, eu quero compartilhar, eu vou dar um trabalhinho aí, para o povo da edição, que eu vou pedir para colocar, uma frase aí embaixo, que quando você falou da história, e Rian também falou, né, das questões da nossa história, da nossa infância, das coisas que aconteceram na nossa vida, e tem uma frase, que diz assim, que das nossas feridas, sai a poder para curar, e isso gera, muito temor, no nosso coração, porque quando a gente, está passando por um problema, uma adversidade, ou algo do tipo, a gente sempre vai focar, nesse problema, nessa questão, mesmo que a gente, esteja com os olhos fitos, em Jesus, a gente vive o problema, né, porque a gente precisa encarar, aquilo ali, aquela demanda, e o Espírito Santo, faz com que, atua dessa forma, né, faz com que a gente, passe por algumas coisas, na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa pré-adolescência, para que isso gere um testemunho, e viver, é gerar constantemente testemunho, para glorificar a Deus, e o segundo trabalho aí, que eu vou pedir para o pessoal da edição, é que, todo podcast, a gente escolhe um versículo, e o seu versículo, como envolve testemunho, trabalho, uma vida com Deus, a gente escolheu, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, e a gente vê muito, essa relação, como igreja, né, a gente acompanha, e a gente quer passar isso, para as pessoas, de que, você, você tem isso, tem construído, essa questão sólida, no Senhor, na família, no trabalho, e fazer de coração, para o Senhor, e que isso, que isso gere, né, influencia outras pessoas, essas que estão assistindo, a gente aí, ouvindo a gente, que isso influencia, e, nesse sentido, eu queria que você, falasse, né, se você tiver aí, um recado, para os jovens, que estão, na dúvida, da profissão, na dúvida, do curso, jovens, que, que, por algum momento, estiveram frustrados, estão, né, com processo seletivo, seja o que for, queria que você passasse, um recado, que você olhasse ali, e passasse um recado, para essas pessoas, de, de, um recado aí, para elas, que estão nessa indecisão, da profissão, mediante isso aí, com base em Jesus. Oh Manu, é tanta coisa aí, que, você, enquanto você falar, vai me emocionar, aqui, porque, ah, são tantas coisas, que o senhor, mas, enfim, se é para falar, para os jovens, eu vejo muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas, sofrendo, é, sofrendo, pouco, ah, eu sou, eu sou, meus pais, meus detalhes, ah, eu sou filho de um estupro, ah, eu sou, eu não tive a oportunidade, ah, meu pai não pagou, boas escolas, para mim, não pôde pagar, ah, eu porei, né, sem condições, eu vejo muitas pessoas, é, presas, ano passado, para justificar, o não caminhar, ao seu futuro, eu vejo muitas pessoas assim, e eu fico triste, porque, quando eu falo minha história, eu hoje, eu hoje, eu, eu sempre, estou falando, que ligar os pontos, que, no dia que eu fui convidado, no dia que, que lá na igreja, fui consagrado lá, a um preditério, que eu fiquei sentado lá, vendo aquilo tudo, o senhor me lembrou, na minha, isso é para mim, na minha história, e ele fez questão, de me lembrar, das coisas ruins, e eu, eu ouço, como dizer assim, ele dizendo assim, você lembrou disso tudo? Você lembrou disso tudo? Mas até aqui, eu te ajudo, e eu cuidei de você, e você está aqui hoje, você não morreu, ontem um pastor, falou um negócio interessante, uma reunião, nossa, na empresa, fala assim, quem não morre, dança, ele lembrou, e ele lembrou, quando eu trouxe a arca, quem não morre, dança, David dança, depois que houve a morte, ele lembrou, e ele fez tudo certinho, conforme o senhor tinha orientado, e ele dava seis passos, e ele fazia um sacrifício, ele oferecia um holocausto, aí a arca dava mais seis passos, outro holocausto, e David quando chegou, David dançou, David comemorou, David celebrou, porque até ali, o senhor permitiu, que ele trouxesse, o que ele fizesse, o propósito, então, se hoje, você está aqui, assistindo, é porque a misericórdia do senhor, foi sustentada na tua vida, se hoje, você está aqui, e está preferindo, lembrar da sua história, do seu passado, da coisa ruim, para não tomar uma decisão, de dançar, de comemorar, você está perdendo o seu tempo, porque o senhor quer a gratidão, no seu coração, ele disse que tudo seria graça, em tudo dê graça, então, pega a tua história, o teu passado, e tenta, lembrar que, a miséria, a misericórdia do senhor, prevaleceu sobre a tua vida, você está vivo, você está aqui, e ele quer algo de você, assim como ele quer algo de mim, ele quis e continuou querendo, e eu sou grato a ele, porque quer algo de mim, porque se ele quer algo de mim, ele me oportuniza, então, se você, você, antes de decidir, sobre qualquer profissão, sobre qualquer caminho, que você quer seguir, que eu entendo, profissão também relacionada, ao propósito da nossa vida, ao propósito de Deus, na minha vida, como eu falo, engenharia, viabilizar caminhos, continuar a viabilizar, pessoas a encontrar, o punil, o propósito, o destino, o objetivo, seja lá, a fala que usar, eu gosto de usar propósito, é porque, ele quer, algo mais de você, então, se alegre, enquanto você viveu, porque Deus, vai usar tudo isso, para te fortalecer, para seguir um novo caminho, uma nó, e na palavra de Deus, está assim, a quem tudo foi dado, a quem muito foi dado, muito será cobrado, eu quero que o senhor, me dê muito, me convida, e você, que está nos assistindo, tenha fé, porque ele também, não nos dá, aquilo que não, não suportamos, ele só dá, dentro da nossa capacidade, e ele quer te capacitar, a dificuldade, que a gente enfrentou, que eu enfrentei, que eu ainda, ele enfrentar, serão, oportunidades, de fortalecimento, de crescimento, de busca nele, porque ele, é o meu auxiliador, ele, veio ao meu favor, e ele me ajudou, e ajudando, vencemos, e vencemos, chegamos mais perto, ainda, do propósito, grande, que ele tem, para a sua vida, então, se tem dúvida, você tem a oportunidade, de, andar, no meio, do povo de Deus, se relacionar, com o povo de Deus, você vai aprender, como conversar com Deus, você vai conhecer Deus, você vai ter intimidade, você vai estar perto, você vai querer conversar com Ele, e conversando com Ele, Ele se destruirá, nós chamamos isso de oração, e orar, apesar de muitas pessoas, acharem que orar, eu vejo meu pequeno, meu de sete anos, Arthur, uns cinco anos, ele fala, não meu pai, eu não sei orar, eu falei, filho, mas você sabe conversar, com papai, você sabe conversar, com mamãe, sabe conversar, com seu irmão, você sabe conversar, e aquele sabe conversar, muito, com unica demais, bate papo com Deus, bate papo com Jesus, aí, eu hoje, tenho o privilégio, de ver meu filho, conversando com Jesus, bate papo, do jeito dele, mas o Senhor, entende, o que o Senhor, está de olho, é no que está, no seu coração, no meu coração, e isso é direito, porque o Senhor, conhece o nosso coração, e o Senhor conhece o coração, do meu filho, então o Senhor conhece o coração, Ele quer apenas, que você se oferte, para ficar diante, diante dele, converse, pergunte, porque também está escrito, tudo o que pedir, receberá, tudo o que buscar, encontrará, e toda a porta que bater, se abrirá, então, essa é a minha mensagem, Manu, Rian, eu, eu gosto de chamar de Matheus, quando ele é minha Matheus, é o meu charato, então, essa é a minha mensagem, que você, que, que você decida, não só a profissão, mas que você decida, ser instrumento de Deus, que aí sim, a profissão que tu tiver, vai ser, você vai viver, uma experiência fantástica, fantástica, eu leio a Bíblia, hoje eu fico assim, cara, se eu fosse Moisés, em Kipra, tudo bem, a pessoa que não lê a Bíblia, a primeira vez, só olha o sofrimento de Moisés, ele diz, pô, tem o desobelhério, mas Moisés foi escolhido, foi escolhido, não que ele vá levar os louros, mas ele fez parte, da história de Deus, ele fez parte, do projeto de Deus, que você se oferte, primeiro, a escolha a profissão, se oferte, por fazer parte, do projeto de Deus, que já está preparado, para a tua vida, aí você pode ter certeza, que você será extremamente abençoado, será muito sucesso, e eu desejo, Deus o abençoe. Só para a gente finalizar, eu queria que você, você passe um recado aí, para os jovens e tal, e aí você tem algum livro, para indicar, para esses jovens, para que eles leiam, não sei se esse livro, está aqui na mesa ou não, foi por acaso, foi por acaso, que eu tirei a gazeta, que eu me coloquei aqui, é uma boa, mas foi bom você lembrar, Manu, esse livro, é assim, esse é só um livro, tá, 40 dias com Jesus, que eu escrevi, nosso pastor Dílis Bexley, há dois anos eu acho, dois anos, um e meio, não sei, quer dizer, foi escrito há muito tempo, o senhor escreveu esse livro, o senhor escreveu há muito tempo, e é interessante, é uma leitura de 40 dias, e eu super indico isso aqui, porque, foi em uma relação como essa, que eu conheci o Senhor, em essência, esse livro, ele traz, um resumo, de um material, que lá na comunidade videira, a gente usa, nas conexões semanais, então cada lição, que aqui você lê em um dia, desses 40 dias, nós lemos, numa semana, era uma ministração, que nos era dada uma conexão, e a cada semana, a gente recebeu uma ministração, que foi dada pelo Espírito a ele, que escreveu, e a gente lia, estudava muito, compartilhava, e ruminava, passávamos uma semana, ruminando sobre aquilo, e reforçando, e tentando entender, entendendo não, entendendo o que o senhor quer, na nossa vida, e, o pastor Líris, o senhor tocou ele, para que ele, compilasse isso em um livro, e, tem só 40 aqui, milhares, desde quando eu conheci, a comunidade bíblia, que o senhor me conduziu para lá, e lá foi que eu conheci Jesus, esse livro é uma proposta, de você caminhar, 40 dias com ele, porque, é caminhando, com as pessoas, que você constrói intimidade, é caminhando, que eu conheço, é caminhando, com você, é que eu conheço, é caminhando, com o Manu, que eu conheço o Manu, aí a gente pode sentir, o cheiro, pode sentir o mau cheiro, pode saber, em essência o que é, hoje eu conheço, minha esposa, muito, e minha esposa, me conhece, muito, por quê? Porque nós temos, 25 anos de você, nós caminhamos, 25 anos, e você vai ter a oportunidade, nesse livro, de caminhar, 40 dias, caminhar, e aí você vai conhecer, verdadeiramente quem é, e você vai se encher, de desejo, de ter intimidade, com esse cara, você vai ter desejo, de ter intimidade, e ter intimidade, aí você vai entender, o teu propósito, aí tua vida é boa, tá? Aí tua vida é boa. Para onde é que vai, o dinheiro? O valor? eu tenho lembrado, ele escreveu, e quando ele escreveu, ele investiu do bolso dele, né? A comunidade, a igreja também, investiu junto, foi feito um livro, uma primeira edição do livro, esse livro é vendido, ele era vendido por 25 reais, acho que ainda é vendido, ainda é 25, né? É vendido, e 100% da renda, 100%, não é assim, o lucro do livro, é 100% da venda do livro, vai para o projeto missionário, que a nossa comunidade, fica em Sertão, né? Comunidade Videira do Sertão, no Sertão de Miguel Calmon, e Jacobina, né? Nós temos missionários lá, todo esse recurso, vai para sustentar aquele projeto lá, e cuidar daquelas famílias que estão lá, no interior do interior, porque é nas comunidades rurais, dessas duas cidades, Jacobina e Miguel Calmon, a gente tem um exército de missionários, a gente não, o senhor tem um exército, acho que são 18 já, não, não lembra, e que junto com o Instituto Agua Viva, a gente mantém eles lá, e essa renda vai 100% para eles, 100% para lá, para poder ajudar, nesse trabalho, que não é um trabalho, pequeno, e nem velho, né? Tem muitos desafios, e você que estiveram assistindo, quiser contribuir, para que a palavra, seja semeada, nessa caatinga aqui, da Bahia, e semeada no Nordeste, você pode adquirir esse livro, aí os meninos vão botar no link, aí na tela, não sei, dando trabalho para os nossos editores, e aí você, eu entro em contato, no direct com eles, e eles vão providenciar, que você tem um QR Code, tem uma conta, só para arrecadar recursos para o livro, esse dinheiro vai tendo dinheiro, e aí eu entendo. Segue lá no Instagram da gente também, que é arroba comunidade videira, tem muitas informações lá, qualquer coisa chama a gente no direct, e leiam 40 dias com Jesus. Amém. Ah, é isso. Não chegando, né? Ao fim desse episódio, eu queria que passasse, né? Mais tempo, conversando. Peça aí, parte 2. E o tempo passa rápido, cara, eu nem percebi, eu nem sei quanto a gente tem. Então, em breve, teremos parte 2, para continuarmos conversando, tem coisas sobre homens em ação, para conversar, a gente não. Sobre isso, sobre relação de, não sei se é meu pai, tem outras coisas, que não tocamos, não falamos muito sobre, mas que em breve, voltaremos para conversar sobre. Então, eu queria te agradecer muito, tanto pela disponibilidade do tempo, como pelo espaço, que como acho que vocês não sabem, aqui a gente está gravando, 2,5 horas na TV, então, agradecer, pela vida dele, pela disponibilidade do espaço, que, né, você estava falando, de viabilizar caminhos, você viabilizou, também, disse o Tim William, para, para termos, né, essa gravação desse, desejo dos outros. Glória a Deus, mas foi, não fosse, eu não percebi, eu agradeço, pela oportunidade, agradeço mesmo, e, é bom, é bom servir, né, a voz de minha esposa, fala um negócio assim, quem não serve, quem não vive, para servir, não serve para viver, é pesado, mas é real, e que eu, possa servir, tá, e contem comigo sempre, mando um beijão, muito obrigado, obrigada, obrigada por assistirem, coloquem sugestões aí, para o Matheus estar voltando aqui, e é isso, um beijo, grande beijo em todos, faz o mesmo, é, e é isso,